Hoje presença ilustre nesse programa, ele que é vocalista, uma das principais bandas do rock brasileiro, ele está aqui ó. O homem! Nem preciso, tem esse papo aí do Google Maps? Não, tá saindo meu? Tá, tá, tá. Não, tá saindo, tá saindo, fala mais perto. Temos aqui Tim Ouro Preto. Aêêêê! Maravilha! Salim o Ouro Preto! Música nova! Música nova! Ó, do Fred Metson. Falando em você. O original já colocou. Baladinha? Ó, que gostoso. Essa aqui é a música do Paulinho Mosca. Paulinho? A gente viu. A versão original só no violão, a gente fez uma reinterpretação, mudou um pouco a melodia, mudou o arranjo. Mas a música é do Paulinho Mosca. E como está você, meu bom? Correndo? Você tá fininho, hein? Tá fininho, tá fininho. Eu moro ao lado do Ibirapuera, tô sempre correndo ali, corri 5 quilômetros ontem, vou correr amanhã também, hoje não pude ir. Mas, sei lá, me adaptando às novas circunstâncias. A Pandemax? Todos os nossos projetos foram adiados. Ruim, hein? Não se sabe pra e quando. E tem capital inicial na playlist da corrida? Não. Boa, boa. Não, eu não fico muito ouvindo, assim, o que eu tenho ouvido mais é, ultimamente é chili peppers pra correr, é uma coisa mais, um pouco mais nervosa. Foo Fighters é bom também. Foo Fighters é bom. Eu prefiro coisas mais nervosas, eu não sei porquê, sabia? Quando eu ouço uma coisa muito calma pra correr, acho que não é tão estimulante. Não tem a ver com o batimento. Mais um podcast. O batimento de 60 minutos. Vocês viram? Alguém viu ontem, por exemplo, o negócio do skate ontem? Sim. O Pedro Barro, vocês viram? Eles usam. E aí ele tava mexendo no fone dele. Eu fiquei pensando, o que será que ele ouve? Será que ele ouve algo mais calmo? Meio, meio, sei lá, reggae? Ou será que ele ouve, será que ele acha melhor algo nervoso? Pra mim, pra correr, eu acho mais legal o nervoso. Mas você sabe que o profissional não ouve. O corredor profissional, ele não corre com música. Pra não desconcentrar. É louco, né? Então, olha só que loucura. Eu acho que me concentra. É. Eu entro num mundo ali. Motiva. É, mas eu entro num mundo separado ali. Eu fico prestando atenção no que o som tá fazendo. E eu tenho a impressão que quando eu corro sem música nenhuma, eu perco a concentração, começo a respirar errado. Sim. E o meu fôlego acaba em dois palitos. Mas o profissional acha que desconcentra. Você começou a correr porque você parou de fumar, né? Faz 15 anos eu parei de fumar. Ó. Incrível, cara. Ó, tudo isso, cara. Eu lembro quando você parou. Vai fazer no Natal, o último dia que eu fumei foi no dia de Natal. E fumou por quanto tempo? 15 anos. Eu fumei durante 20 anos. Posso falar uma coisa? Ó como o tempo passa, cara. Você tava aqui na semana, não sei se foi na semana, ou pouco depois você parou de falar. A gente tava comentando isso. Pô, eu parei de fumar. 15 anos. Velho, sabe qual foi a última vez que eu vim aqui no pânico? Faz... Eu perguntei ali na entrada. Faz 5 anos. A última vez. Há 5 anos eu não venho aqui. Que coisa, cara. Eu sei porquê. Saudades. É incrível. Não é tudo isso. É, eu também fiquei espantado, cara. Mas parece que sim. Me disseram ali na entrada. É isso? É, eu acho que foi isso. O tempo não passa, paradinho. Você fuma? Alguém fuma? Não, eu parei. Eu tô com vontade de fumar agora. Eu parei. Eu acenderia um malboro em sua homenagem. Mas você quer saber, cara? Quando você começa a falar... Eu fumaria também. Né? Esse que é o problema. Eu fumaria também, meu. Se não fizesse mal... Deu vontade de pegar um uísque e acender aqui. Odinho... Eu fiquei tão noiado com essa coisa de saúde que eu parei de beber também. Aí sua vida tá meio chata. Eu fiquei quatro... Pois é, eu voltei a beber. Vai cantar sertanejo daqui a pouco. Pelo menos, né? Eu fiquei quatro anos sem beber. Falei, meu, o que é isso, cara? Eu vou virar um padre, meu. Eu tenho que parar com isso. Eu vou começar a cantar sertanejo. Só vou parar de fazer sexo. Mas você tem uma coisa, cara. Você, algumas... Legião. É muito atemporal, né? Tua música pode servir pra um adolescente de 20 anos atrás. E o cara que escuta agora também. O que se deve? Por que você não envelhece? Você é um cara da rua? Onde é que você busca isso? Ah, velho. Eu acho que talvez pelos temas que são abordados. Eles são universais. Acho que você vê outras bandas gringas também. Elas têm envelhecido bem. Eu atribuo grande parte disso à sorte também. Eu acho que... Rabo é importante. Sim. Sim. Sabe? Seria muito arrogante de você dizer... Ah, eu tenho uma espécie de um contato singular com as pessoas que só eu tenho. Acho que não é isso. Acho que o que a música urbana oferece é que os temas que foram abordados por essas bandas ao longo dos anos são temas atemporais. E você não força a barra também, que é importante. Você não vê você no TikTok, assim? Você não é um cara que se fundeu. Não, cara. Mas eles me dizem que eu deveria estar. Não, pelo amor de Deus. Você não faz isso, não, velho. É o dinheiro preto no Twitch. O que é o TikTok? A minha filha me mostra. Eu vejo a minha filha perdida lá dentro. A gente não quer se decepcionar. Inclusive sobre tema de música, né? A gente sabe que antigamente a gente falava muito de política, tinha um engajamento nas músicas. E hoje está tudo muito polarizado e qualquer coisa você é cancelado. Você acha que é possível hoje para um artista, para alguém criar uma música nesse sentido ou é um risco muito grande? Porque você não vai conseguir... A que nem as suas músicas são maravilhosas, agradam, A, B, C, D, W, X, Z. Agora, se você focar em alguma coisa, em alguma crítica... Olha, sim. Você vai... Hoje não dá, né? Se você apontar o seu dedo, você vai ter uma resposta. Alguém vai se incomodar. Sempre. E eu acho que eu me vejo como independente, sabe? Eu acho que eu vejo... Eu me coloco numa situação onde eu consigo olhar para todos os lados e ver defeitos de um modo geral. Você acaba desagradando meio todo mundo. Eu acho que você, no entanto, você precisa dizer o que você pensa, sabe? Você precisa ser incisivo, você precisa levantar as bandeiras que você acha que são apropriadas. Eu acho que você não pode se deixar intimidar por esse ódio que existe online. E ele existe, sabe? Você vai ter uma resposta proporcional ao seu pronunciamento, sabe? As pessoas vão se incomodar. Mas eu acho que... Eu acredito que você deve falar o que você pensa. Não importa. Você não pode se deixar intimidar. Principalmente num momento como esse, que o Brasil está... Parece que, às vezes, com frequência numa encruzilhada, sabe? Eu acho que é importante você... Você fincar os pés no chão. Odinho... Mas está mais chato ser artista hoje em dia, pisar em ovos? Converso. Eu acho que você não deve pisar em ovos. Toca violão. Pisa em ovos? Não, não. Eu acho que não. Vovos pretos. Eu acho que sim. Toca violão, você é um músico, cara. Só que você tem uma opinião. Você não tem uma opinião? Tem. Então. Mas... Mas... Eu sou um cidadão brasileiro. Não, mas... Mas hoje em dia, qualquer coisa, você cancela. Eu escrevo coisas no meu Instagram e eu sou xingado lá. Eu... Tudo bem, xinga lá. Então, mas o artista tem que ser louco. Você é um puta, Zé Loco. O Dinho é um puta, cara, louco. Loucaço. 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 Eu não sou, não. Eu sou perversivo. O artista a gente gosta, a gente admira os artistas, porque o artista não é igual a gente. Exato. Ele se destaca na loucura. Exatamente. Na viagem. Não é autenticidade. Ele é mais louco que a gente. Olha, o que você está dizendo, eu concordo. Por isso que eu falo, você é um puta, Zé Loco. Eu não sou, não, cara. Emílio, e eu vi os outros, eu vi os outros. Você é louco pra caramba. Eu vi o Renato, eu vi o Chorão falando. O Cazuza. Meu, o Cazuza, eu falo, meu. Eu sou um moleque. Eu sou muito careta, cara. Não é, não. Eu não sou com esses caras. Não é, não. Não é, não. Eles viajavam de uma maneira que eu não conseguia. Ah, entendi. Sabe, eu via neles uma genialidade que você, Emílio, você foi na mosca, assim. Parecia, às vezes, que os caras não batiam direito as coisas que eles diziam. Não, mas você é louco também. Mas doideira. Rock doidão. O Dinho, você citou o Chorão e o Renato Russo. Como é que você vê o rock hoje? Como é que você analisa o rock e a música? E a música? Como é que está o nível da música brasileira hoje? O que você acha? Olha, velho. Eu acho que o Kiss, o destino, que grande parte dos grandes nomes do rock tenham partido cedo, sabe? Só esses três aí, Cazuza, Renato, Chorão, sabe? Porra, né? Ficou uma grande parte do rock e ficou pelo caminho. Talvez alguns dos maiores nomes tenham ficado pelo caminho. O que acaba prejudicando o gênero inteiro. Imagina se isso tivesse acontecido na MPB ou se tivesse acontecido no Pagode, né? Kiss que acontecesse no rock, que os maiores nomes tenham partido tão cedo. E eu acho que isso atrapalhou um pouco o rock brasileiro. Foi difícil. Esses nomes são insubstituíveis. Sim. Saca? E não apareceu ninguém à altura. Não é que há um novo Renato Russo, não há um novo Chorão, não há um novo Cazuza. Fica um vazio. Fica um vazio muito grande que acabou sendo preenchido... Re-Start. Não, não estava à altura do... Não estava. Mas acabou sendo preenchido por outro gênero de música. Então, mas o que você acha desse novo momento da música brasileira? O que é ruim? Eu prefiro não usar esse adjetivo, cara. Aí é que está... É diferente. É outra parada. É outra parada. Eu não ouço. Não me interessa, assim. Mas eu não conheço o suficiente. Essa música não diz nada pra mim. Agora, de eu dizer que é ruim, quem sou eu, sabe o cara? Não é, sabe, é gosto. Não vou renunciar. Mas não é pra mim, cara. Eu posso fazer um break rapidinho? É break só pra rede. Então, vamos fazer um break pra rede. Daqui a pouquinho, a música nova do Dinho e o Nó, vamos passar em clipe também? Ou não? Vai poder ou vai cair? Vai cair? Vai. Vai poder ou vai cair? Vai cair. Tem clipe aí. Mas você... Tem clipe? Vai passar? Tem, eu não sei se tem. Porque agora é televisão também. Dá uma confusão. Vai passando em Itaba. Então, eu vou fazer um break. Daqui a pouquinho, música nova do Dinho, pensando em você. Já, já a gente volta aqui na programação da Jovem Pan pra você da rede. E a gente continua na Panflix. Eu tô pensando em você, pensando em nunca mais, pensar em te esquecer. Pois quando penso em você, é quando não me sinto só. Com minhas letras e canções. Ó, bonito, hein? Lindo. Ó, bonito. Vontade de dar uma... Vou dar uma baixada aqui. Hoje eu vou dar uma carimbada. Vou dar uma carimbada. Quem vai fazer a pergunta? Eu vou fazer. Então, a gente mencionou, Dinho, que a gente tá imerso nessa polarização enquanto sociedade. Falamos que o rock é subversivo, tem essa origem. O humor também é subversivo. Mas ao que você atribui o fato de Brasília ter sido o cenário onde surgiu Legião, Paralamas, o capital inicial? Foi talvez a proximidade com o poder durante a redemocratização. Isso, o espaço influenciou a arte? Acredito que sim. Acho que parte da história brasileira também. Eu acredito que era o momento que o Brasil tava... Servilhando. Servilhando. Tava chegando ao final, o regime militar tava chegando ao fim. O fato que nós morávamos em Brasília, nós tínhamos essa proximidade com o poder, nós víamos o trânsito dos políticos. Às vezes nós íamos até o Congresso mesmo. Por exemplo, quando votou-se a emenda da Dante Oliveira pras eleições diretas, a gente chegou aí pro Congresso fazer uma pressão. Nós achávamos que o que nós estávamos fazendo era subversivo. Nós achávamos que o que nós estávamos fazendo estava acelerando a queda do regime militar. E as letras todas das bandas naquele momento tinham que ser aprovadas pela censura. O que acentuava ainda mais esse clima de, sei lá, de conspiração que nós achávamos que nós estávamos fazendo. E havia também naquele momento, acredito, como se fosse um maniqueísmo quase. Era como se fosse muito claro quem era o inimigo, sabe? O inimigo era o regime militar, sabe? Bastava que nós nos livrássemos dos militares que o Brasil caminharia pra uma época de ouro. Aí veio o Sarni. E a prosperidade. E veio o Collor. A democracia traria. Não me abandone. Aí veio o Collor. Aí veio o Sarni e veio o Collor, sabe? Então, mas você sabe o que eu acho que é? É. Porque eu acho que tudo vai do genuíno. A música, a arte é genuíno. Não adianta você se fingir. Concordo. Não adianta você se fingir na arte, na música. Senão o cara não compra. A estética, a gente avalia a estética. Uma música, uma beleza, é pessoal. É subjetivo. Concordo. Eu acho que esse movimento daquela época era muito genuíno na época. Sim. O André Midani, o velho Midani, esteve aqui. E ele fez um retrato da música. Que era esse? É um estudioso da música. O André Midani, ele, porra, foi da W.A., da Comparia, da Warner. Acho que da Warner, né? Grande conhecedor da música. Ele falou assim, dependendo da época que você vive, a música, ela passa de um jeito. Essa época que você estava lá, com música de protesto e tal, depois o Brasil, economicamente, ele ficou bom. Aí apareceu, meu amorzinho, meu benzinho. As pessoas queriam consumir aquilo lá, porque o momento era diferente. Mas eu não sei, Emílio, porque pensa só. Quando a gente, aquele discurso mais incisivo, era uma coisa de Brasília. Porque se você fosse para o rock de outras cidades, ele era talvez um pouco menos. Aqui em São Paulo era também, você, nos Titãs, no Ira, ele também era mais forte, mais nervoso. Sabe, tem uma palavra que é uma palavra alemã, que chama Zeitgeist. Sim, espírito do tempo. Que é o espírito de uma época, sabe? E eu acho que o que rolou ali foi isso. O espírito daquele momento era verbalizado por aquelas bandas, sabe? E eu acho que o contexto explica muita coisa. O fato de ser em Brasília, o fato de sermos adolescentes naquele momento. E o Brasil está se redemocratizando. Acho que tudo isso posto em contexto, nós fomos a voz desse... Então, mais em um determinado período da música, o artista virou um produto. Quando virou o produto da gravadora, que é naquela época o Michael Jackson, época que veio o CD, que vendia bilhões, bilhões de gravadores com dinheiro. Virou um produto aí, tinha o cara do marketing que ia cuidar daquele artista. Da gravadora. E até chegou a esse ponto de hoje em dia, do cara faz a música com o melhor refrão. Quem é o cara que faz o melhor refrão? É tal pessoa. Quem é o melhor não sei o quê? Monta o negocinho aí. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Presença ilustre nesse programa. Está aqui o Dinho. A gente não estava no ar até agora? Estava para a internet. Estava na internet. Na verdade, a gente estava aquecendo. A entrevista começa agora. Vai começar agora. Sério? Vai, tem que repetir tudo? Como é que a... Ele deu tudo aqui, o Aline. Ninguém ouviu. Isso aqui é um treino que a gente faz. Então, vamos ter que repetir tudo aqui. Tudo, por favor. Espera aí, galera. Então, vamos voltar. Tira a camisa, não. O Dinho, daqui a pouquinho... Daqui a pouquinho, ele vai estar lançando música nova aqui na Jovem Pan. Para quem está aí na Panflix, a gente estava falando sobre a música. Isso. Isso aí é concluir. Pode concluir aí o que a gente está falando sobre o período. Não, você estava falando do mercantilismo. A gente estava falando do mercantilismo na música. Fora do ar, a gente estava falando... Fora do ar, na rádio. Na internet. A gente estava falando do mercantilismo na música. E eu lembrei de uma notícia que eu vi ontem. Que a Rihanna teria ficado bilionária. Ela é a primeira, ela é a artista mais rica do mundo. E ela é bilionária. E aí eu falei, como é possível? Como que ela enriqueceu tanto? E aí me explicaram que foi através de... Não é através da música. É através de licenciamento de produtos. Isso. Teria sido. É isso mesmo? É isso. Sim, tem maquiagem, tem uma porrada de coisa. Tem um monte de coisa. Mas eu acho que sim, Emílio. Eu acho que as pessoas ficam calculando com antecedência exatamente o fim que elas querem atingir em música. Isso é muito frequente. Você vê... Eu soube, por exemplo, que você tem grupos de composição que são especializados. Por exemplo, você tem um escritório que vende só refrões. Eu não sei se é isso. É verdade. Compra direito musical, o cara vende e investe. Odinho, a gente estava falando sempre de polarização, política e o caramba. Eu vi uma entrevista de Bob Marley e ele falou, não deixem que roubem sua arte. Porque na época do Bob Marley também tinha essa polarização política e também os políticos queriam pegar... Se apropriar. Se apropriar. A gente está vendo agora no rock, também tem isso, né? Nosso amigo Tico Santa Cruz, briga com o Digão do Raimundos. Você não acha também... Você falou, precisa se posicionar. Mas não é muito delicado o político roubar a sua arte? Eu, eu, eu... Olha, eu não concordo com vários colegas meus. Eu tenho uma opinião diferente. Mas eles são meus amigos, sabe? Exato. E eu prefiro... Eu prefiro manter meu amigo. Eu falei para a Kalina. Eu queria que você falasse mal. Ele queria que você falasse mal de alguém. Era um corte. Não, imagina. Mas você foi... Você foi muito... Você foi delicado. Não, a verdade é o seguinte. Os caras estão se expondo pra caramba. Digão, brother. Alguém saiu do grupo do WhatsApp já? Você já brigou. O grupo do Rock é nos 80. Não, mas eu sei as coisas que ele disse. Eu não concordo. Mas ele é meu amigo. O Digão está falando. Sim. Digão da hora. Beleza. Então, mas não é isso. Nem foi isso que eu quis dizer. É que a coisa... Eles foram maldóis pra caramba. Foi sim. Não, eu falei que o político... O político gosta quando você... Ai, Daniel. Quando ele rouba a tua arte. Eu concordo. Então, quando você começa a falar muito do cara, você não está fazendo a tua música. Ó, mas falando de artistas, tem uma frase de uma música do Renato, que eu não sei de que música é, que ele dizia, pro seu governo, meu estado é independente. Que eu acho que essa frase é muito precisa. E eu me sinto assim, sabe? Eu gosto de poder ser livre pra criticar a todos e a tudo, sabe? É isso mesmo. E não gosto de uma camisa de força partidária, mas eu vejo meus colegas todos brigando. Eu tenho as minhas posições também. Eu me oponho a muita coisa que está acontecendo. Eu verbalizo essas coisas, muitas vezes, pro desgosto de pessoas que me seguem, deixam de me seguir e brigam comigo. Beleza. Eu tenho as minhas opiniões. Então, mas você não acha, por exemplo, o político, ele quer o poder. Sim. Nós já passamos pelos milicos, pelos sarnica, pelo color, pelos descamisados e não sei o quê. Descamis, caras pintados. Barba, roubou tudo. Agora tem o Bolsonaro aí. Nós passamos por tudo isso. O cara que foi lá e gosta do Dinho, genuinamente eu gosto. Eu ouço você, ouço aquela canção, eu falo, porra, esse cara é legal, ele fala coisas bacanas pra mim. Vem um político, se apropria do Dinho, de tudo que você fez pra mim, e você fala pra mim, ó, esse cara é legal. É isso aí. É isso que é o negócio. Porque o cara, ele não pega... Não é que você não tem o direito. Não é que você tem o direito. Mas como seria essa apropriação política? Você tá dizendo de eu abraçar um político, você tá falando? Não, eu tô dizendo, quando você entra no jogo, quando entrou a polarização, fica todo mundo. O cara fica, ó, você é desse lado, você é do outro, o outro é o calcinha, o outro é bolsonarista, o outro é não sei o quê. Isso é uma puta sacanagem do cara. Porque os caras não gostam do Dinho por posição política. Eles gostam da música que você faz. E não avalia o teu trabalho. Exato. Isso é que eu acho que é a merda. Ué, velho, mas aí que tá você. É um cidadão brasileiro, você tem as suas opiniões, sabe? Eu acho que você ouvindo um artista, você vai deixar de ouvir o sujeito porque você discorda do que ele pensa. Não, tá assim. Tá assim. Eu sei, mas você pensa assim. Eu não pego. Por exemplo, você pega os Ramones, o Ramone. O Johnny Ramone era super de direita, o Joe e Ramone era super de esquerda, na mesma banda. Eles não se entendiam. Por isso que a banda... Acabou, pô. Acabou quando eles morreram. Acabou porque morreu, pô. Mas, por exemplo, o Eric Clapton. Quer ver, ó. O Eric Clapton. Acabou de acontecer um perrengue com o Eric Clapton. Isso, sim. Ele se recusou a tomar a vacina. E causou o maior perrengue, cara. Você vai erradar. O que vai fazer? Você vai pegar toda a obra do cara e vai falar, puta, não vou mais ouvir esse Quem matters in heaven. Pô, é isso. Martes in heaven? Então, mas isso aí, você tem que ser muito desprendido pra isso. Porque hoje em dia, essa geração milênio, ela é assim. É um ou outro. É isso ou isso. Se não me agrada, os caras que a gente fala muito complicado. São diferentes. Olha, se você pegar o Roger Waters, cara, que é um super militante, sabe? Porra, às vezes ele exagera, passa do ponto, sabe? Tudo é politizado, sabe? Você fala, por menos, mas, porra, você vai deixar de gostar do Taxi in the Moon, cara? Bono Vox, chato pra cacete. Porque é chato. Porque é extremo. Ele começou a fazer aquele óculos amarelo. Não, mas é aí que tá. Então, você fala... Bono Vox é chato pra boneco. Fazia campanha pro Bush. É, mas o... O Bono Vox é um parceiro de álcool. Eu vi o Noel Gallagher, cara, falando do Bono. Porque eles abriram. Ele veio aqui abrir, acho que é a última turnê do YouTube. O Noel abriu. E aí, eu vi uma entrevista, eu vi, acho que no YouTube é uma entrevista, perguntaram pro Noel Gallagher, o Noel Gallagher tava falando de uma conversa que ele teria tido com o Bono e que, por que as pessoas seriam tão hostis ao Bono? Por que acham ele tão chato? E a resposta do Noel, falando, não é a sua música. É porque você se envolve nessas campanhas e isso acaba enchendo o saco das pessoas. E o Sting também, puta mala. O Sting e os índios. Mais monstros. Então, todas essas pessoas. Sim. Chato. Bono Vox, Sting... Tico. Tico também é meu amigo. Tico também é meu amigo. Cara, mas... Deixa eu ouvir Detonautas, mas... Mas esses músicos são todos geniais. Sim. Mas, Odinho, você não acha que há... E aí, eu acho que é necessário separar o som... Mas não separa, meu. Mas o que você vai parar de ouvir Pink Floyd? Não vou parar de ouvir o Detonautas. Você mesmo falou no seu Instagram, cara. Enche o saco. Judas. As pessoas não têm discernimento. Então, mas acho que tem. Você acha que se vier o Roger Waters, quem é de direita não vai ao show? Vou ser mais específico. Lula ou Bolsonaro? Nossa, velho. Não, 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 não. Não, 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 nem responde. Nem responde. Ou terceira via, da opção. Não, quem você prefere? Ele tá aí, vira terceira via. Mas, Odinho, vamos juntos. Não, não vamos falar de política. Mas... Dinheiro Preto, ingresso patrimônio. Não vamos falar de política, não. Ingrresso patrimônio musical. Odinho, você sabe que eu tava vendo... Ah... Eu tava vendo o podcast, que agora é o podcast, né, irmão? Podcast. É, tô ligado, tô ligado, vou conversar. Aí eu tava vendo o Digão. O Digão falando... Passa. O Digão é da hora. O Digão falando do Raimundo. Há uma briga que aconteceu há 20 anos atrás com o Rodolfo. Aí eu fiquei pensando, eu falei, porra, por que que os caras tão remoendo esse passado? Mas isso foi recente? Agora. Agora? Agora os caras vão em podcast, aí você fica falando das brigas que teve no Capital há 25 anos atrás. Ué, eu achei que eles tivessem se entendido. Não, não, tá, se entendeu. Não, não. Se entendeu. Só tava relemando. Ah, por que que aconteceu? Mas relembra coisas antigas. O podcast, essas coisas antigas, é por causa da pandemia, cara. A pandemia deu uma zoada na gente. Então você via jogo do Brasil da Copa de 70. Vale a pena ver meu ovo. Eu vi. Vale a pena ver meu ovo. Meu Deus. Mas torcendo pra que o resultado mude. Não, né? E as pessoas torcendo. Sai de baixo. Torcendo, vai. Rivelino. Rivelino. Camisa do Brasil. Eu falei, bicho, deu uma bugada na turma. É porque você... Como deu essa pandemia que a gente ficou louco, morrer e tal, isso aqui, você falou, bicho. Aí você começa a pegar coisa do passado porque isso não é verdade. Você não tem perspectiva. Mas eu, olha, eu concordo que... Você ficou sem perspectiva. Sim. Louco isso. E as pessoas ficaram trancadas em casa, sem ter o que fazer. Eu maratonei Mazzaropi nisso aí. Mazzaropi maravilhoso. O fofoqueiro no céu. Hoje você vai ver o jogo. Corinthians campeão em 77. Grande anda, Basílio. Mas olha só. Eu acho que a pandemia vai ter algum efeito lá na frente que ninguém se deu conta ainda. Porque o outro dia eu vi atribuírem a ascensão do populismo nacionalista à crise de 2008, da quebra da Bolsa. Aquilo teria empobrecido e deixado milhões de pessoas à margem da globalização. E aquilo teria sido combustível que alimentou a ascensão do nacionalismo populista. O que nunca passou pela minha cabeça. O coração da tese do Steve Bannon, que fez a campanha do Trump, ajudou o Bolsonaro aqui depois do caso, é exatamente isso aí. Pois é. Então, se isso aconteceu com 2008, imagina se agora a crise do Covid também não vai provocar algo daqui a 10 anos que ninguém previu. Que ninguém... Há uma coisa, acho que a gente já pode prever o descrédito das instituições. Mas isso aí realmente já é um legado que já está posto para mim. O Odinho, o Zuzu estava falando da questão ideológica dentro da arte, né? Você não acha que as redes sociais meio que deram uma pilhada no artista com os comentários? E eles, na hora de escrever, ele começa a pensar. E eu queria saber também como é que foi para você se adequar na questão dessas redes sociais em relação à música. Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas... Eu acho que as pessoas... Eu acho que as pessoas... Eu acho que as pessoas parecem uma caixa de ressonância ao mesmo tempo. Duas coisas acontecem que são quase antagônicas. É uma caixa de ressonância às redes sociais. E todo mundo fica alimentado pelo seu próprio... Público. Ecossistema, como se fosse, né? Como se fosse o seu próprio mundo. A bolha. O microcosmo, como se fosse. Então você está cercado de pessoas que... Ou você lê jornais e revistas que mais ou menos refletem as suas opiniões. E aquilo vai sendo amplificado, amplificado, amplificado. Você é quase compelido a se manifestar. E quando você se manifesta, aí é que entra a contradição. Quando você se expressa, você é massacrado por quem se opõe a isso. Então você tende a ser compelido a escrever. E na hora que você escreve, você modera, talvez, o seu tom ou não. É uma boa questão. Eu, pessoalmente, eu sou maníaco por notícias. Eu tenho um milhão de diferentes jornais, gringos e brasileiros, que eu fico lendo o dia inteiro. E eu acredito que acaba criando... Eu vivo dentro desse microcosmo. Eu escrevo as coisas que eu penso. E eu sou massacrado por elas. E também amado. Você tem, igualmente, ódio e amor em doses equivalentes. Só para finalizar aqui. Eu converso. Eu converso hoje. Calma, cara. Você já escreveu um negócio e você falou... Hum, espera aí. Isso aqui vai encher o saco, então... Não é nem medo, é tipo, não querer encher o saco. Evitar a bola dividida. É, vou evitar encher o meu saco, então eu vou dar uma mudadinha nessa frase. Olha, velho, quando começaram a subir o tom das ameaças contra a democracia brasileira, eu comecei a escrever regularmente. E a cada vez que eu escrevia, um monte de gente parava de me seguir. E eu falava, meu, eu não posso... Eu acho que isso aqui é um momento histórico importante brasileiro. Mas você acha que o Brasil é uma democracia? Democracia? Ah, eu acho que sim, vai. É bem capenga, né? Sim, acho que... É bem capenga. Pode ser em construção, mas eu acho que... Muito pouco tempo, cara. Concordo, mas eu acho que vai precisar... Muito golpe, muito golpe. Muito golpe. É uma democracia de golpes. Pedaladas. Pode ser, mas eu acho que você... Pedaladas e golpes. Pedaladas. Mas eu acho que é preciso manter as instituições de pé. Eu acredito nisso. E na medida em que eu ia defendendo... Acho que, essencialmente, a Constituição de 88. Eu ia antagonizando muita gente. E eu... Mas eu via isso como uma coisa necessária. Protesto. Sim, é preciso. É importante. Quando daqui... Um futuro próximo. Você vai olhar para trás e ver o que você... O que você fez nesse momento tão... Nessa encruzilhada para a democracia brasileira. Nesse momento agora... Eu acho que já estamos vivendo ainda. No futuro o que seremos... Para o mal triunfante. Eu acho que daqui a 10, 15 anos... A gente vai olhar para trás... Daqui a 500 anos... Eles vão pegar essa turma agora... Sabe o que vai aparecer? Aquele gatinho tocando o piano. Sabe aquele gatinho? O YouTube. Primeiro que finalizou. E os TikTok. Pá, pum. Essa é a geração. Aquele gatinho. Tem um gatinho. Tem um gatinho do piano. O que essa geração fez na vida? Vamos voltar ao ano de 2000... O que a humanidade estava fazendo? 500 anos na frente... O que a humanidade estava fazendo? 500 anos. Vai aparecer o gatinho... Tocando o piano... E os caras... Pá, 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 pá. Jesus. Pá, pá. É isso que vai ser essa geração. O resumo da humanidade... O resumo do ano 2000... O legado para a história. O legado para a história. Pode escrever que vai ser isso. Vai ser maravilhoso. Daqui 500 anos vão achar muito engraçado. O mundo dos stories. Vão achar muito engraçado a gente. É bem possível. Posso passar o clipe? Aí sim. Então, Dinho, quero agradecer. Vamos terminar com o clipe. Sempre é muito bom o seu papo. Bora, muito legal. Emílio, prazer estar aqui. Não demora voltar. Puta alegria te receber, cara. Você sabe que você é um cara que tem o nosso respeito. Boa. Tem o nosso carinho. Você é um cara sangue bom. Um cara que a gente gosta muito. Obrigado, meu velho. Prazer estar aqui de volta. Eu fico contente de viver a dimensão do pânico. Pô, você precisa ver o salário, que merda. Pior do que antigamente. Agora vai abaixar o salário de todo mundo. Tá pedindo aumento aqui. Você não precisa ver isso aí. Dinho, obrigado, cara. O estúdio é bonito. Obrigado, porra. Obrigado. Prazer te receber. Então, vamos lá. Vamos finalizar aqui com o clipe. Lançamento aí pra vocês. Lançamento. O capital tem no youtube.com barra capital inicial. Youtube.com tem o Dudinho Ouro Preto lá. E batendo um papo aqui com a gente, conversando com a gente. O Instagram é arroba capital inicial.